O queño fechado de... L outro... Álvaro Kôr! Porta a vida... Ah... Dá faltaosos! Gostala!! E Neeeaa!! Olha só filha do Pぐouraaus! e aí a o 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